E a Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no PITS. Em todas as formas de pagamento, pé de pano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Dá um play! Sim, pé de pano. Isso eu não vou admitir. Pé de pano, seu pedido é uma ordem. Vamos ver. O deputado Coronel Tadeu até falava que o governo Bolsonaro vai entregar uma casa arrumada. Uma casa arrumada, aparentemente, você não tem dinheiro para muita coisa, mas vai entregar um superávit. E muitos não sabem que desse orçamento, cerca de 700 a 800 bilhões de reais o governo Bolsonaro tem pagado em dívidas do governo do PT. Quando eu falo que o orçamento é dinâmico, é porque ora você tem um fluxo de caixa, ora você não tem. Então, às vezes, é preciso fazer um corte que na semana seguinte... Amanda Klein não está nem um pouco satisfeita. Você viu só, pé de pano, com essa resposta do Coronel Tadeu, ela está aqui totalmente insatisfeita com essa resposta. E o Mota só observando o pé de pano. E ele disse muito mais. Vamos ver aí. Ou no mês seguinte ele será reposto. O Brasil estaria decolando nesse momento. Mas a expectativa... Agora ela ficou triste. Sim, pé de pano. Basta observar a expressão dela, pé de pano. É que esse voo que o governo Bolsonaro colocou o Brasil, possivelmente ele será suspenso e o Brasil logo lá na frente deverá ter uma queda e um pouso muito ruim, colocando todos os brasileiros numa situação difícil. É lógico que educação é importante. É lógico que saúde é importante. É lógico que segurança é importante. O que não é muito importante era a Copa do Mundo, Olimpíada. Já não vamos nem comentar que 100 bilhões de reais foram gastos. A Amanda Klein não gostou nem um pouco dessa resposta. Sim, ela pareceu bastante insatisfeita de ter tomado essa resposta, que fez ela até perder o rumo de casa. E as pessoas estão comentando o pé de pano. Por exemplo, a Lorena Maia disse, a vergonha foi no débito ou no crédito? Disse a Lorena Maia. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no PIX. E a Ale Fernandes 39 comentou, cansada dessa Amanda e dessa gente toda, parece um pesadelo sem fim, isso tudo. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Isso, 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 isso. Manifestou a Ale Fernandes. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda ou discorda da Amanda Klein? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Cabo!